E aí, meu amigo Braulio, você sabia que o Sem Barganhas com Deus é um livro muito útil? Demais da conta. Tá no livro. E eu vou ler aqui, o Sem Barganhas com Deus. Vou ler pra você, na página 224. O único inferno onde o diabo é atormentador é a terra. O único inferno onde o diabo é atormentador é a terra. No verdadeiro inferno, ele será atormentado com seus anjos. O inferno foi criado para ele apenas porque ele criou um inferno para si mesmo e para os outros. Voltando ao nosso tema de como os principados e potestades se alimentam das produções da terra, Eu digo, é fácil se verificar isto numa breve olhada na televisão no dia de hoje, dia 18 de julho de 2002. Você verá, entre várias coisas, uma manifestação clara desse fenômeno espiritual óbvio. Bush, presidente americano, Bush filho, deixa claro que não dará tréguas a Saddam Hussein. Saddam fala aos iraquianos pela televisão e diz, Ainda que todos os demônios do mundo queiram lutar contra nós, nós os convidamos a nos visitar. O povo iraquiano o vê e ouve, atitudes de oração e reverência são expressas nos seus rostos. Sua convicção, aspas, nós, os velhos, já vimos três guerras, Deposição do Chá, Guerra contra o Irã e a Guerra do Golfo e ainda estamos aqui. Fecha aspas. Ora, o Iraque de hoje já foi a Babel de muito tempo atrás, lá no Gênesis. Já foi a Babilônia de Nabucodonosor e de todas as histórias. Já foi a Pérsia de Ciro, o Grande. E foi sempre a terra dos Gênesis de todas as coisas, dos começos. Dos seres que morrem por causas, em nome da sua antiguidade, seu direito, seu poder, sua riqueza, sua tradição, seus deuses. Depois, por seu Deus, Javé, Jesus e Alá. E agora, por sua própria civilização, ou seja, their own way of life. No tempo em que o Iraque de hoje ainda era a antiga Mesopotâmia, caudaico, babilônico, persa, o profeta Daniel disse que ali havia um principado muito poderoso no mundo do Espírito. Esse principado espiritual fazia objeção aos movimentos históricos e espirituais do verdadeiro povo de Israel dentro da nação de Israel. Sobretudo, os encarnados e simbolizados em Daniel e seus amigos na corte dos tiranos que se sucederam. E aqui tem todas as referências múltiplas. Esse confronto foi tão intenso ao ponto de que Miguel, o arcanjo, saiu em defesa de um outro mensageiro espiritual que, contra aquele principado, combatia durante 21 dias. Somente depois desse socorro espiritual especial é que o mensageiro celestial pôde falar a Daniel. A dimensão espiritual do embate somente pode ser negada por um cético sem compromisso nem com o que lê, nem com o que diz crer na Bíblia. Era um ser celestial dizendo que havia um principado espiritual naquele lugar. E ainda avisa que outros principados ali habitariam. E ali mesmo seriam chamados por outros nomes e culturas. E a leitura da Bíblia e da história confirmam este fato mundial até amanhã deste dia. Saddam é apenas a versão islâmica de outros que o antecederam. Ainda que todos, sem o saberem, tenham obedecido o mesmo principado e a mesma potestade espiritual. Saddam cumpre hoje um papel visível, também cumprido por outros antes dele. Como todavia as culturas, as morais, as religiões e os costumes mudaram, e suas formas de expressão também, Eles, os principados, as serpentes que se alimentam das produções da poeira levantada pelo caminhar dos humanos, continuam sendo atualizados. Se você quer saber mais, sem barganhas com Deus, está no livro. E o livro está no portal caiofalho.net na loja online. Vá lá e pegue o seu.